Olá pessoal, vamos continuar aí nosso jogo infâmino de Second Soul. Então vamos agora, segundo ônibus. Bom, isso não tá saindo como eu esperava. Tenho que achar o último ônibus antes da coisa que fez isso. Foi minha culpa! Estou ouvindo, criaturas aéreas! Estou ouvindo, criaturas aéreas. O que é isso? Estou atirando, mas eles são muitos! Os ataques estão vindo de cima! Estão em cima de nós! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?